Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, eu tenho vários bolos para confeitar, vou trazer vocês para passar o dia um pouquinho aqui comigo. Antes de começar nesse vídeo aqui, mostrar a minha rotina desse domingo de muito trabalho, eu estou muito feliz em trazer a notícia para vocês que eu estou muito feliz porque finalmente conseguimos recuperar nossa página e eu estou muito grata a Deus, a todo mundo que ajudou, todo mundo que indicou, a Samanta, que é assessora da Val Maracaípes, a Val também que me ligou e falou, Mari, pode confiar nela, que ela é uma pessoa de confiança e eu quero agradecer a Samanta, quero agradecer a Val e quero agradecer também todo mundo que indicou, que apoiou a gente lá, que tentou ajudar de alguma forma, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Para quem não sabe, a nossa página do Facebook, Mundo Doce da Mari, foi hackeada, foi roubada, mas graças a Deus conseguimos recuperar. Agora é isso, eu vou descer para a gente poder começar os trabalhos de hoje, vamos lá. Agora eu vou tomar meu café, vou comer um pãozinho de forma com queijo, queijo coalho que eu fritei lá na frigideira e vou tomar H2O, se vai ser meu café da manhã. Então, gente, estou aqui com os tops da decoração de hoje, vai ter uma decoração de Natal, uma decoração de Ano Novo, aqui mais uma de Natal, olha que linda essa, mais um de Natal e mais um de Ano Novo. Aí vai ter também um de dois andares, Mundo Bita, que eu vou terminar de montar. Pronto, gente, deu um pouquinho de trabalho, mas montei aqui o topper e agora eu vou começar a confeitar, bora lá. Mundo Bita Mundo Bita Mundo Bita Mundo Bita Bom, gente, dois bolinhos decorados, agora eu estou aqui acertando o almoço, ó, estamos fazendo um peixinho que o Marcelo já temperou. Vamos fazer frito, a gente tentou fazer na airfryer e não deu certo, então a gente vai fazer frito mesmo, que a gente não está com tempo para errar hoje não, tem bastante bolo para fazer. E também vamos combinar que a airfryer é maravilhosa, mas de vez em quando a gente sente falta o gostinho do óleo, né? Mas ela está sendo usada, ó, colocamos a batatinha aqui, ó, a batatinha frita na airfryer. Aí eu estou empanando o peixe na farinha de rosto, que eu tenho que ir empanando a farinha de trigo, no fubá, né? Eu empano no que estiver em casa, tem farinha de rosto, vamos farinha de rosto. A comida ficou pronta, estamos todos aqui já para comer, bora! A comida ficou pronta, vamos lá! A comida ficou pronta, vamos lá! A comida ficou pronta, vamos lá! Oi, gente! Então, já foram sete bolos e só faltam dois. Agora vem o Ursinho Poo e a turma do Mickey e Baby. Olha eu, cheio de glitter no nariz, na cara. Olha o meu avental, cheio de glitter. Vamos, só faltam dois, estou cansada, né? Hoje vão ser nove bolos. Estou cansada, mas vai ser bom. Vamos embora! Vamos embora! Gente do céu! Olha meu estado! Minha cara cheia de glitter, brilhando a beça. Acabei agora os meus bolos, daqui a pouquinho a gente vai comer alguma coisa. Vou tomar um banhozinho, vou ficar assistindo uma série. Se eu fizer mais alguma coisa no dia de hoje, que eu acho que não faço, né, gente? Que eu estou cansada. Eu mostro para vocês. Mas por enquanto eu vou ficar aqui deitadinha assistindo uma série. O Marcelo está lá limpando a cozinha, a Camille também está ajudando ele. E eu vou curtir o restante do meu domingo, que resta, né? Não resta muito depois dessa correria. Mas graças a Deus deu tudo certo, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Oi, gente! Então, vim aqui só finalizar esse vídeo para vocês. Vocês acreditam, né? Claro que vocês imaginam que depois da correria de ontem, com todos aqueles bolos, eu não ia conseguir fazer mais nada. E realmente eu não fiz mais nada, tá? Então, eu estou aqui, vim só me despedir de vocês hoje, né? Que foi quando deu um tempinho. Vim aqui me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí comigo um pouquinho da minha correria, do meu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. E se não, segue a gente no Instagram, é arroba mundo doce da Mari, tá bom? Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau!